O candidato diferente eu apresento a vocês, a vocês Vai trabalhar, representar e vai fazer mais por vocês, por vocês É vereador de Teresina e todo mundo vai votar 33, 987, vou votar em Luciban 33, 987, vou votar em Luciban 33, 987, vou votar em Luciban Precisamos renovar, todo mundo vai votar Tu vai votar, tu vai votar, tu vai votar em Luciban Tu vai votar, tu vai votar, tu vai votar em Luciban Tu vai votar, tu vai votar, tu vai votar em Fábio Abreu Nosso número é bem fácil, venha que eu vou te ensinar 33, 987, vou votar em Luciban 33, 987, vou votar em Luciban 33, 987, vou votar em Luciban E pra prefeito é 22, vou votar em Fábio Abreu Vou votar em Luciban, vou votar em Fábio Abreu Aê Terezina, Lucivan agora é vereador, vai para a câmara quebra o pau Para mudar Terezina, ninguém melhor que eles, vai, vai Lucivan e Fábio Abreu para prefeito Vote 22, tamo junto Fábio Abreu Candidato diferente eu apresento a vocês, a vocês Vai trabalhar, representar e vai fazer mais por vocês, por vocês É vereador de Terezina e todo mundo vai votar, 33, 9, 8, 7, vou votar em Lucivan Precisamos renovar, todo mundo vai votar, tu vai votar, tu vai votar em Lucivan Tu vai votar, tu vai votar, tu vai votar em Lucivan Tu vai votar, tu vai votar, tu vai votar em Fábio Abreu Nosso número é bem fácil, venha que eu vou te ensinar 33, 9, 8, 7, vou votar em Lucivan 33, 9, 8, 7, vou votar em Lucivan 33, 9, 8, 7, vou votar em Lucivan E pra prefeito é 22, vou votar em Fábio Abreu Vou votar em Lucivan, vou votar em Fábio Abreu Aê Terezina, Lucivan agora é vereador, vai para a câmara quebra o pau Para mudar a Terezina, ninguém melhor que ele Vai, vai, Lucivan Aê 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 Aê